O batalhão bateu o cotovelo, queijo, olhos, derrubou, soltou esse ponto para os quebrados O batalhão bateu o cotovelo, queijo, olhos, derrubou, soltou esse ponto para os quebrados O batalhão bateu o cotovelo, queijo, olhos, derrubou, soltou esse ponto para os quebrados O batalhão bateu o cotovelo, queijo, olhos, derrubou, soltou esse ponto para os quebrados